Muito bem amigos, vamos iniciar aqui então o nosso hambúrguer Então pra gente começar, vamos precisar aqui de meio quilo de carne moída Tá certo? Pode ser qualquer carne moída da sua preferência Não tem nenhuma específica E aí nós vamos jogar meia cebola picada Bem picadinha, meia cebola E vamos jogar também aqui, três dentes de alho Tá certo galera? Agora os próximos temperos são a gosto Eu coloquei aqui no meu hambúrguer Cheiro verde Cheiro verde pra dar aquele sabor legal Bastante cheiro verde Coloquei também sal Porque tem que ter sal Tá certo? E coloquei também um pouco de pimenta do reino Tá certo? Só um pouco mesmo E por último eu coloquei o orégano Galera, vocês não sabem o tanto que eu gosto de orégano Coloquei o oréganozinho E agora, mãos a massa Vamos dar uma mexida Misture bem pessoal Tem que misturar legal Senão o resultado não fica bacana no final Tá bom? Misture bem E aí depois que você misturar bem Nós vamos precisar modelar O tamanho do nosso hambúrguer Tá certo? Então aqui pessoal tem uma forma de hambúrguer Nem sabia que tinha essa forma aqui Mas eu vou ensinar pra vocês o primeiro aqui Sem forma Tá bom? Talvez você não tenha essa forma Eu nem lembrava que tinha Então você vai pegar aqui um pouquinho de carne moída Um pouquinho do nosso hambúrguer E aí você vai fazer uma bolinha Então pega uma quantidade Pra fazer uma bolinha Quanto mais você pegar Quanto maior for a sua bolinha Mais grosso vai ficar o seu hambúrguer Então tenha em mente esse detalhe Tá bom? Então eu peguei essa aqui, essa bolinha Ficou até um pouquinho grande Vamos colocar em cima de uma superfície reta E apertar E aí a gente só precisa modelar os ladinhos Então depois que você apertou Dá um ajustezinho dos lados E aí já tá pronto o nosso hambúrguer Tá vendo como é fácil pessoal? Não tem segredo nenhum As receitas aqui do nosso canal São todas fáceis Dá uma olhada então como é que ficou Vou pegar ele aqui Veja aí Muito fácil Muito simples Modelar o nosso hambúrguer Agora com a forma Já fica muito melhor Porque ele já sai Igualzinho aquele que é comprado No mercado industrializado Então nós vamos pegar aqui uma bolinha Nós vamos colocar aqui dentro da nossa forma E simplesmente vamos apertar Você tem que apertar de todos os lados Para que o hambúrguer fique bem compacto Dentro da nossa forma Então aperte bem Depois que você apertar É muito simples É só desmontar a forma E aí depois que você desmonta Dá uma olhada como ficou o formato pessoal Fica perfeito Olha a grossura que ele ficou também pessoal Esse aqui ficou grossão Então é isso aí Muito fácil Muito simples Dá uma olhada na grossura Eita que hambúrguer grandão Esse é caprichado hein pessoal Esse aqui um lanche Faz sucesso Então é isso aí Vamos fazer então aqui toda a massa E aí depois que a gente fizer a massa Aí a gente já frita para vocês verem como é que vai ficar o resultado Tá bom Então eu vou fazer aqui em toda a minha massa Tá certo Queremos agradecer também aí você inscrito do canal Que acompanha todos os nossos vídeos Nós postamos vídeo todos os dias E tem dias que nós postamos dois vídeos Você que gosta de comentar Pode comentar pessoal Que nós lemos e respondemos todos os comentários Às vezes a gente não responde Mas deixa um coraçãozinho lá Para vocês verem que a gente lê os comentários Tá bom galera Então aqui eu já fiz todos os meus hambúrgueres Olha só como eles ficaram bonitos galera Muito fácil não é? Muito simples Eu fiz eles um pouco mais grosso Porque mais grosso é melhor né? Tem que sentir o sabor do hambúrguer Não pode ser fininho não Para mim mais grosso melhor Então vamos lá Aqui no momento que eu gravei essa receita pessoal A minha ideia não era fritar eles agora Então eu vou mostrar aqui para vocês Como é que eu armazenei Para fritar no dia seguinte Tá bom? Então eu peguei aqui E apenas embalei eles Então eu cortei aqui o meu plástico E é muito fácil galera Muito simples Porque se você deixar todos eles juntos Sem essa proteção Aí eles podem perder o formato Ou podem até mesmo soltar Então a ideia é você passar o plástico pessoal Para que o seu hambúrguer mantenha essa consistência E esse formato Tá bom? Então eu vou fazer aqui em todos os meus hambúrgueres E guardar nesse recipiente Lembrando que o nosso hambúrguer já está pronto Entendeu? Você não precisa levar na geladeira Depois que você modelou Você já pode fritar se você quiser Pode fazer seu lanche Já pode comer Tá bom? Eu estou amarzenando Porque agora que eu gravei o vídeo Eu não vou fritar agora Eu vou mostrar como é que Vai ficar ele frito no final do vídeo galera Então vamos lá É isso aí galera Já terminei aqui De embalar todos Dá uma olhada Entendeu? 6 hambúrguer grandão Então eu vou guardar aqui na geladeira E aí eu vou fritar agora eles para vocês Para vocês verem como que ficou essa delícia Desse hambúrguer caseiro galera Eu vou fritar ele aqui na chapa Eu vou jogar aqui A quantidade que der aqui na chapa Eu vou jogar 3 hambúrguer aqui na chapa E aí vamos ver como é que vai ficar essa delícia Olha só galera Já está quase pronto aqui na chapa É isso aí Fica muito bom galera O sabor dele é incomparável Então tá aí Coloquei todos na chapa E saiu o nosso hambúrguer galera Depois eu me arrependi de ter colocado na chapa Porque a chapa quando você aperta Ele perde um pouco o formato Se você quiser pode fritar na frigideira mesmo Que não tem problema Mas isso de modo algum Desconsidera o fato de que eles ficaram deliciosos Então se você gostou Deixa o like Se inscreva E nós nos vemos nos próximos vídeos Um abraço Tchau